Oi, gente! A gente tá aqui pra agradecer demais a Paula Lafron Consultoria e a sua consultora Natália por ter ajudado a gente aqui em Orlando a fazer o enxoval do Miguel. Foi muito importante, foram dois dias puxadinhos, mas que elas ajudaram muito. Então, quem for vir pra Orlando fazer o enxoval dos seus babies, super recomendo. Acho que vale a pena, mesmo com o nosso dólar lá na altura no Brasil, a gente compensa fazer essa viagem. Verdade. Assina embaixo e muito obrigado a Paula e a Natália por todo o carinho e consultoria pra gente aí do nosso Luiz Miguel. Obrigada, gente! Valeu! Beijo!